Luan Boa noite tio Chico, tudo bom? Oi Luan Meu nome é Luan, sou aqui de Três Lagos Tá com sono hein fi? Então gostaria de saber a sua opinião Você acha que a XR vai continuar no mercado? Da forma que ela tá? Ou se ela vai ganhar uma... Um facelift? Ou se ela pode até sair e entrar uma moto nova aí, talvez? Obrigado, abraço, boa noite Agora já que a Crosser 150 ganhou uma repaginação Ficou até mais tecnológica que a Lander 250 Você pode até pressionar a Lander a mudar né? E se a Lander mudar, pode ser que a XR seja obrigada a mudar também O que que você acha? Bom Luan Eu acho que a XRE ela já tá datada Já tá no horário Já tá no horário dela Já é uma moto que já tem dez anos de mercado Já tá... Mais de dez anos na realidade Ela tem mais de dez anos de mercado Já deu É uma moto que tem aí uma mácula grande Por todos os problemas que ela teve e tem E a Honda ela foi muito negligente com essa moto por muitos anos E eu acho que Mesmo a moto tendo um bom conjunto Mesmo Bom não Um conjunto excelente Quando a gente fala de baixa cilindrada A gente fala de cavalaria Torque Consumo de combustível Conforto e acabamento Ela tem sim Um conjunto excelente Principalmente comparado as suas concorrentes A Lander mesmo Que ela não é excelente Ela é durável Ela aguenta o tranco É um tanque de guerra Mas ela não é tão confortável quanto a XRE Ela não tem o acabamento de uma XRE Ela enferruja A XRE não é assim A XRE tem seus pontos negativos São muitos que vocês sabem aqui Que eu sempre expus Mas ela tem um conjunto excelente Só não tem durabilidade do motor Então eu já falei algumas vezes E vou repetir Eu acredito Mas sem nenhum tipo de certeza ou fonte Mas é especulação da minha parte Que a XRE já está datada E que ela merecia sim Uma evolução Para o motor 350 O meu pensamento E o meu desejo É que a Honda Fechasse o ciclo dos motores a combustão No Brasil Com uma XRE 350 Ou com qualquer outro nome Que eles quisessem dar Saara 350 Sei lá Qualquer nome desses aí Que eles quiserem botar Para mim pouco importa Mas valeria muito a pena Que a Honda Fechasse esse ciclo Da XRE Com um motor Confiável E um motor Com mais de 40 cavalos Eu falava 35 37 Mas poxa Se fosse um motor Com mais de 40 cavalos Seria perfeito Mas eu acho que a Honda Não vai fazer isso Mas vamos lá O que eu imagino É uma moto De 350 cilindradas Arrefecida Ar e óleo Falei Motor monocilíndrico Com 37 35 37 cavalos E aí Uma cavalaria E um torque Próximo a 3 kg Ou com 3 kg O ideal seria 3 kg 3 kg e pouquinho Seria lindo E uma moto E uma moto Com motor do zero Motor feito do zero E na pegada No caso de uma XRE 350 Numa pegada Próxima a Africa Twin Uma moto Mais aventureira Com bolha Com full LED Com painel Mais completo Não precisa ser um painel TFT Obviamente Porque é uma moto de baixo custo Mas merece Fechar esse ciclo De combustão Aqui no Brasil Porque vai acabar Tá gente Mota combustão vai acabar Em 2035 Esse é o plano da Honda Tá 2035 Eles já vão começar A migrar Fazer a migração Para veículos elétricos Tá Esse é o plano da Honda Então merece Fazer um fechamento Em grande estilo Então eu penso Que o motor 350 Aí na faixa Batendo aí quase 40 cavalos 37 40 cavalos Com esses 3 kg E um pouquinho de torque Eu não digo nem menos De 3 kg Mas 3 e pouquinho Seria excelente Tá E é esse É esse meu Minha torcida Com esse motor A Honda poderia fazer 2 Ou 3 modelos Eu já falei aqui também Poderia ser um modelo Naked Poderia ser um modelo Neoclássico Ou seja Pegar uma moto aí Uma scrambler Fazer uma moto neoclássica Que tá na moda agora E fazer uma crossover Ou uma trail Puro sangue Na pegada da Da Africa Twin Então seria muito bom A Honda aproveitar Esse hype aí De motos clássicas E fazer uma clássica Em cima de um motor 350 Desse Cara seria legal Ia vender Bem pra caramba E nós temos aqui No Brasil A Honda Brasil Tem uma equipe De engenheiros Em excelência Tem sim Tem equipe De designers Em excelência E tem Todo Toda capacitação Técnica Para desenvolver Essas motos aqui Tá Inclusive essa A XRE é um projeto Nacional Tá E é um projeto Bem sucedido Com exceção Da durabilidade Do motor Do motor E de todos os problemas Que a gente sabe Mas é uma moto Que se exporta Tá E eu não tô Eu não quero ficar voltando Ah trinca Não trinca Eu sei que vai ter muita gente comentando Ah porque trinca Porque eu tô falando do conjunto Tá gente Foi uma moto Foi uma aposta muito grande Quando a Honda tirou duas motos Foi uma aposta muito alta Foi uma aposta muito alta Porque teve uma rejeição grande Ela tirou duas motos Pra colocar uma Ela tirou a Falcon 400 E tirou a excelente Tornado Isso gerou Ó Tirar a Falcon Eu não digo nem que gerou Aquele rebuliço Porque a Falcon Era uma moto muito cara na época E ela dava uma manutenção cara Consumo alto Era uma moto aí Pra quem tinha condição maior E uma moto muito nichada Pra época E a Tornado não Tornado era uma moto Queridinha Dos clientes Honda Até hoje é É um clássico E a Honda tirou cara A Tornado Lembrando que a Tornado É vendida ainda na Argentina Fabricada aqui Exportada pra lá Mas tirou do Brasil Então foi uma aposta muito agressiva E deu certo Porque um sucesso de vendas Primeiro Primeira colocada em vendas Na sua categoria E eu repito Não estou falando Da questão do motor A gente sabe que é um problema Mas eu estou falando No conjunto Foi uma moto Proposta Pra Dois Dois conceitos Duas propostas Pra um Fora de terra Fora de estrada Off road Leve E urbano E rodoviário Digo até mais Três propósitos Então é uma moto Que ela cumpriu Com a sua promessa Com a sua proposta Cumpriu mesmo Ela é boa na cidade Ela é boa Indo fora de estrada leve E ela é boa na rodovia É boa mesmo Pra sua categoria Quem não acha Que Quem não avalia isso Com um mínimo de racionalidade Ou é Odeia a marca Simplesmente por odiar Ou simplesmente Não quer enxergar O fato Que é uma moto Que tem um bom acabamento Tem uma boa É bom torque Boa cavalaria E um excelente consumo De combustível Pra o que ela entrega 24 cavalos e meio Galera Enquanto a landa tem 20 Né Acabamento em alumínio Enfim Tá Eu 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 torço pra que a Honda Ela venha com o motor 350 Que ela evolua E o motor do zero Nada de Enjambro Gambiarra Como eles fizeram com esse motor 300 Que eram 250 E fizeram um puxadinho Então eu tenho esperança aí Que A XRE saia de linha O mais rápido possível Tá Mas até agora Não vi nenhum sinal de fumaça da Honda Eu espero que a Honda Tenha isso Já Bem adiantado Porque 2035 tá aí E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau 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 Tchau